Música Fala Nação Azul, Nação Celeste, Cruzeirense Acompanhe o canal Jogo Cabuloso O canal Paixão Azul e Branco Chegando aí Nossa live Informativa e também Um pré-jogo, né pessoal? Cruzeiro que joga amanhã Contra a Tombense, um jogo decisivo Válido pela semifinal do Campeonato Mineiro Vamos passar muita informação aqui pra vocês Tem informação de Lucas Romero Marlon, Cifuentes Dicha de relacionados Árbitro do jogo A gente vai passar muita coisa bacana aqui pra vocês E logicamente vamos aqui comentar E ouvir a opinião de vocês Beleza galera? Passar a palavra pra Lílian Que tá com a gente aí Lílian, Cruzeiro que joga amanhã Bastante informação, além também da Lílian das informações Que temos aí que passar aí do jogo de amanhã O feminino que também joga amanhã Lílian, joga amanhã às 16 horas Contra o São Paulo, a palavra tá com você Lílian, seja muito bem-vinda Salve Gil Salve nação É muito bacana, né A gente tá aqui nessa resenha Já vou pedindo desculpa A gente chega sexta-feira A gente vai pra um barzinho Toma aquela geladinha Ainda mais nesse calor Mas amanhã é dia de cruzeiro Amanhã é dia de festa Porque a gente já tá uma semana aí sem ver o nosso cruzeiro O feminino O nosso orgulho feminino Também joga amanhã Brasileirão começa pro nosso futebol feminino E tem a lista de relacionados aí A partir das 16 horas também Então é dia Lotado de cruzeiro Então temos bastante opções aí De ver o nosso cruzeirão cabuloso, né É o dia, famoso dia de ligar o computador do lado Porque vai ser a transmissão do feminino no canal do cruzeiro Do outro lado a televisão Nos canais cruzeirenses que fazem a narração Então é dia de cruzeiro Então, gente, já vou pedindo também Pra vocês deixarem o seu like Sua inscrição nos dois canais Aí o Gil me fez esse convite aí pra participar Eu falei pra ele O Gil, vamos tentar fazer essa live aí, né Porque realmente hoje Eu tive que comemorar Coisas boas acontecendo Então tive que dar aquela saidinha, né Naquela gelada Maravilhosa do final Chegando no final de semana, né A sexta Então vamos resenhar, né Já saudando aí o Iago Neves 6 a 1 O Alaí A Mônica também chegando aí com a gente Um abração pra vocês O Marcos Bretas, né Então só agradecer a cada um de vocês aí Pela moral de sempre Vamos junto aí Falar do nosso Cruzeirão É isso aí Reiterando aí, né Um abraço pra todo mundo que tá no chat aí Pro Alaí Pra Mônica Pro Iago Neves Pro Marcos Bretas Fabiano também tá com a gente aí A galera já chegando também Palpitando e comentando aí Sobre o jogo de amanhã De cruzeiro contra a Tombense E por falar, né Por falar no jogo de amanhã, né O Cruzeiro que hoje Divulgou a lista de relacionados Vou passar aqui a lista Pra galera que vê Rapidinho Só pegar aqui Pra poder passar A lista de relacionados Aqui pro pessoal ver Que tem novidade, Elia Tem novidades aí Entre os relacionados Tem os desfalques, né Que a gente já sabe, né Por questão de suspensão, né Que é o caso aí Do Zé Ivaldo E também do Marlon Mas também, Elia Tem novidades Deixa eu só colocar aqui na tela Pra galera ver aqui A lista de relacionados E a gente vai debater um pouco Melhor aí sobre ela Deixa eu só Botar agora aqui na tela Deixa eu só Trazer aqui Vamos lá Então tá aí A lista de relacionados aí Vou até ampliar aqui Pra ficar até melhor Pra observar aqui A lista de relacionados Vamos lá Tá aí na tela Rafael Cabral O Anderson Léo Aragão Os três goleiros Os defensores João Marcelo Vidialba Que tem grandes chances De ser titular no jogo De amanhã Elibelton Palácio Os Neres Pedrão Wesley Gasolina E William Os meio-campistas Felipe Machado José Sifuentes Convocado Seleção Equatoriana O Sifuentes Lucas Romero Lucas Silva Matheus Vital Matheus Petra O volante Ramiro E o garoto Vitinho Os atacantes Álvaro Barreal Sendo relacionado pela segunda vez O Barreal Arthur Gomes Juan Dineno Rafael Elisa Papagaio Robert E a novidade O Rafa Silva Que não foi relacionado Da última vez O Rafa Silva Agora será Em opção O técnico Nicolas Larcamon E o detalhe é o seguinte Que o Cruzeiro Vai ter alguns desfalques Mas fala-se muito Sobre a possibilidade Da zaga Que terminou O jogo passado Ser a zaga Que vai começar O jogo de amanhã Contra a Tombense Mas está aí A lista de relacionados Com novidade Na relação E também com os desfalques Que a gente já sabia Por conta das suspensões É um jogo Assim que a gente tem Muita expectativa A gente tem O Lucas Vidalba Que pode ser que entre É uma esperança Da nação Infelizmente A gente não vai poder Contar com Com o Zé Ivaldo Por causa da expulsão A gente não vai ter O Marlon também Então o Cruzeiro Se tentando Se reprogramar Dentro da situação Do contexto do jogo Que a gente tem que pontuar Que teve muita aparição Do senhor Árbitro No último jogo A gente espera também Que a arbitragem Seja boa Eu acho que Seu parâmetro Para isso A gente tem que Ressaltar A atuação Realmente péssima Da arbitragem No meu ponto de vista Não consegui ver O jogo Tive Paulo Não é negócio Depois eu vi os lances Eu não gosto De perder o jogo Do Cruzeiro E ver o jogo Do Cruzeiro Picado É muito complicado Mas Foi no total Então Vejo aí que A gente tem Esses desfalques Tem Mas o time Do Cruzeiro Tem um time Que está qualificado A gente sabe Que tem Algumas Coisas Que tem que ser Ajustada A gente precisa De pontas A gente precisa De mais um cara Ali no meio De criação Principalmente Se a gente for olhar A gente não tem Um substituto Ainda Para o Ilha A altura Mas Aquele negócio A esperança Nossa De De boas Coisas No futuro Para o nosso Cruzeirão Só mandar um salve Aqui para o Efigênio Que está com a gente O Fabiano Do Cabuloso 6x1 A galera Se interagindo Muito obrigado Pela audiência De vocês Fortalecendo O canal Paixão Azul e Branco Também o Gil Cabuloso Lembrando que É simultânea A nossa transmissão Peço para compartilhar Chamar gente Para resenhar Com a gente Vai ser bacana Demais A companhia de vocês 23 horas Agora né Gil Exatamente E o Efigênio Um abraço Para ele também Ele fala O que você Comenta muito Sobre a questão Do Pereira O Pereira Ser mais um armadudo Que jogar na ponta Esquerda Então Vamos ver Se amanhã Qual será a posição Do Matheus Pereira Já a gente vai Passar aqui Galera As prováveis As escalações Da equipe Que a gente fez Mas eu concordo Também com ele O Pereira Ficando mais Na armação A gente extrai Mais a qualidade Dele É o Gil A galera Que nos acompanha O Matheus Pereira Quando estava Na Premier League Ele jogou mais De um cara De pensar Um cara Que observava Mais o jogo Fazia jogadas A gente viu A gente viu Alguns momentos Do ano passado Ele caindo Pela ponta Direita Então A gente Precisou Dele mais Em jogo Em questão De criação Quando ele Vem de trás Fazendo jogada Ele é um cara Mais criativo Quando ele Cai pelas pontas A gente perde Essa qualidade De bola De chegada De crescente De criação De jogada Então Quando ele Está ali Naquela função De ser o cara Do meio de campo O Cruzeiro Cresce muito De qualidade A gente vê Que ele tem Um toque de bola Melhor Uma qualidade Tem visão De jogo Então isso Favorece muito O jogo dele Porque é um cara Criativo Não é um cara Para jogar pelas pontas Não é um cara Veloz A gente precisava Ali de um cara Veloz Para jogar Na direita Então Quando a gente Coloca O Matheus Pereira Para ser esse cara De velocidade A gente perde Na qualidade Hoje a gente vê O Lucas Silva Não rendendo Igual ele rendeu No passado O ano passado Ele rendeu Bastante O ano passado E quando a gente Coloca essa função Para cima dele O Lucas Silva Tem suas qualidades Tem Aqui Não quero desmerecer Essa qualidade dele Que tem um bom Um toque de bola Uma saída de bola Melhor Mas a gente tem Que saltar Que ele não vive Numa boa fase Aí me pergunto Pode ser que o Cifroentes Entra ali No lugar do Vital Eu acho justo O Vital Teve alguns Aparecimentos Beleza Concordo Mas a gente tem Que citar Que ele não vive Ainda Uma boa fase Com a camisa Do Cruzeiro Eu vejo O Cifroentes Com mais propriedades Para tomar Essa vaga dele Então São São lances São situações Eu estou mais curioso Para ver Quem vai ser O substituto Do Marlon Vamos ver Quem vai entrar ali Como vai ser Então O Cruzeiro Tem a opção Também Se bobear Jogar com Três zagueiros Colocar o Pedrão Quem sabe ali Então É um montante Ali Que o Larcamon Pode fazer E a gente Pode observar Acho que O Mineiro É muito para isso Gil E a galera Que nos acompanha Observar Montar um time Competitivo Para as duas Competições Que a gente vai ter Ressaltando Que a gente Não está mais Na Copa do Brasil E Lília Só um ponto Rapidinho Que você comentou Do Cifroentes A gente vai falar Da convocação De ali também Mas uma Informação Uma fonte Importante A mesma fonte Que passou Aquela informação Do Marcelo Moreno Que eu até Passei para você Passei para o Alex Também É o seguinte Tem possibilidade Pessoal De amanhã O Cifroentes Ser titular E o que acontece O Cifroentes Ele pode ser titular Não no lugar Do Lucas Silva E sim No lugar Do Matheus Vittal O Cifroentes Jogando mais adiantado E aí O Lucas Silva E o Romero Ficando na valância E o Cifroentes Jogando mais adiantado Como um ponta Que foi o que ele fez No jogo Tipo a Tinga Você acha que isso é uma boa Lilian? Eu acho que Se acontecer Eu botaria no lugar Do Lucas Silva Porque o Lucas Silva Não vinha em um bom momento Mas se acontecer também Eu acho que é uma boa Ou o Cifroentes Jogar um pouco mais avançado Porque ele tem essa qualidade Também Não é Lilian? É O Gil O Lucas Silva Não vive Em uma boa fase Inclusive Agora ele não vive No ano passado Ele até rendia Um pouco mais Mas Hoje Se a gente Colocar parâmetro Ele O toque de bola Dele ainda Está precário Eu ainda dou Ainda crédito Que é início de temporada Foram o que? Seis jogos? Sete jogos? Ainda até pegar o ritmo Ainda a gente Ainda releva Mas ainda continua lento Em tomadas de decisões Em acelerar o jogo E a gente tem que levar Em consideração também Que o Lucas Silva Hoje não é Um garoto Que a gente viu Quando ele estourou É um cara mais experiente Um cara que É para um jogo De cadenciamento Então Eu colocaria Mais velocidade Lembrando que O Cruzeiro Explorou muita velocidade No último jogo As oportunidades Que a gente teve A gente estava até bem No primeiro tempo ali E faltou Alguns detalhes A finalização Sem mais cegueira Para a gente sair Com o AK Tirando A parte Que envolve A arbitragem Que foi Ridícula Desculpa Falar aqui Mas foi ridícula A arbitragem Do Está pegando Leve Está pegando É leve É aquele negócio A gente A gente espera Que seja Uma arbitragem Melhor Porque realmente Eu vi muita Interferência Da arbitragem Nesse jogo Do Tom Benci Cruzeiro Onde o Tom Benci E Lília Só por falar Já que você Tocou no assunto Arbitragem Só para Eu queria perguntar Das 11 pessoas Que estão aí Na live Queria saber Se alguém Ficou surpreso Com a decisão Do Do De Minas Sobre A punição Que o rival Teve Quando Teve aquela Os cantos homofóbicos O Rafael Cabral E também pelos objetos Arremessados De nossos jogadores De nossos gols E também com a tentativa De invasão No gramado deles Eu acho que ninguém Ficou surpreso Mas é aquilo Já é uma coisa Bem normal E uma coisa Eu falo também Lília Eu acho que o Cruzeiro Deveria tentar Agora não dá mais tempo Agora não dá mais tempo Mas Pode falar Pode falar Normal não é Parece que querem Normalizar Porque isso Não é normal A partir do momento Que você tem Um campo homofóbico Entre outros Preconceitos envolvidos No futebol Não é normal A gente tem que ter A gente tem que respeitar Respeitar o adversário Independente Nada Tentar destabilizar O adversário Isso não é Desestabilizar Isso é Cometer Uma homofobia E isso aconteceu Então Só deixar claro aqui O meu ponto de vista Cada um tem o seu Aí eu pergunto Só pontuando Nessa situação Aí Aí eu pergunto Uma coisa Se fosse ao contrário Se isso fosse Se isso fosse ao contrário O que que eles iam fazer É isso É isso que eu falo Sair Porque Quando é contra o Cruzeiro Nada acontece Os contos homofóbicos Nada aconteceu Os objetos arremessados Nada aconteceu Porque se fosse ao contrário Torceira do Cruzeiro Ia pegar punição Não ia poder frequentar O Mineirão No jogo das finais Mas como é do outro lado Tudo pode Eles normalizam Eles passam Mas mais como se fosse normal Esse eu quis dizer Porque nada aconteceu O Cruzeiro Teve O Cruzeiro teve Se fosse o Cruzeiro Teria punição Como teve ano passado Que o Cruzeiro teve Que mandar dois jogos Sem público Mas eles não teve punição Esse eu quis dizer Sabe Porque é complicado Eu já esperava Que a Federação deles A Federação de Minas Não ia dar punição por eles Eu já esperava isso Eu já esperava Mas assim É uma coisa ridícula Uma coisa ridícula E que entristece Que entristece Porque a gente espera Justiça E isso não acontece Olília A gente vai agora Passar aqui As prováveis escalações Só antes aqui Passar aqui Ver quem mais chegou Aqui na live com a gente Deixa eu ver aqui Quem mais chegou A Michelle Zamora Tá com a gente também Ela fala Cruzeiro fez certo Manda o Fernando Pra Ferroviária O moleque fez Postura errada Foi curtir balada Só pegando aqui O gancho aquele Documentário aqui Da Michelle Inclusive até Foi comentário Em outros canais E também Em alguns programas O que você achou Da punição Pro Fernando E também Do afastamento Pro João Pedro Você acha que O clube fez certo A direita fez certo Eu vou dar meu ponto de vista Apesar do Fernando E o João Pedro Fazerem falta Ali na ponta direita Mas foi certo A diretoria demonstrou Muita Como é que posso falar Mostrou que O Cruzeiro não é a casa Da mãe Joana Que não é bagunça Ainda mais depois Da eliminação Vexatória Da forma que foi O que você acha? Eu concordo Com o posicionamento Do Cruzeiro Cara Sabe por que? Eu acho o seguinte Mostrar a disciplina Desde cedo A gente viu aí Que o Fernando Foi recidente Parece que não aprendeu Aí aconteceu de novo Então eu acho Que essa postura Foi certa Do Cruzeiro Deixar o menino Amadurecer Depois voltar Uma pena A gente tem que falar Uma pena Que o João Pedro Estava indo muito bem aqui Entrava nos jogos O Fernando Estava tendo Alguns minutos Eu acho que ali Nessa situação Além de De ter acontecido isso Eu acho que Foi uma oportunidade Para a carreira deles Também Mas aquele negócio São garotos jovens Eu acho que Tem tudo para Para amadurecer Entender Saber Cuidar do seu próprio corpo Que é o meio De trabalho deles Assim como O meu meio de trabalho É um computador Preservar A minha postura Entre outras coisas Que envolvem O dia a dia De um trabalho Igual você tem o seu Muitos de nós Que estão aqui Assistindo a gente Também tem Tem que se preservar Né Gil Então É aquele negócio Eu acho Eu só espero Que realmente Eles tenham aprendido Essa situação Que eles possam Se Deus quiser Voltar E o Cruzeiro Mais maduro Com o futebol Que a gente sabe Que eles podem dar Oferecer para o Cruzeiro E eu só fico Me perguntando A gente sabe Que se eu não me engano O João Pedro Tinha o contrato Para o Cruzeiro Até esse ano Será que vai renovar? Entra uma questão Até o momento Até o momento Ele foi só Ele foi só afastado Não se sabe O que vai acontecer Se ele vai ser Reintegrado Se ele vai ser Emprestado Vamos ver O que vai acontecer Agora Só complementando São jogadores Que tem Tem muito potencial Tem muito talento Mas não adianta Ter talento Se não tiver A cabeça no lugar também Então Vamos torcer Para que eles Tenham abrido A lição Porque São grandes jogadores Mas se não tiver A cabeça no lugar Aí não vai para frente A Mônica Ela fala o seguinte Ela pergunta Se o Se o Rafa Silva Deve entrar em campo Um tempo do jogo Olha Mônica Eu vou falar uma coisa Para você Eu acho que Se o jogo tiver Tiver um jogo Mais tranquilo Vamos dizer assim Um jogo mais tranquilo Eu acho que o Larca 1 Pode dar uma minutagem Para o Rafa Silva Assim Que o Rafa Silva Está voltando agora Eu não acho que O Larca 1 Colocaria o Rafa Silva Com o jogo pegado Eu acho que não Se fosse para trocar O centroavante No jogo pegado Eu acho que ele Colocaria o papagaio Que já vem exercendo Essa função Mas se for para o Rafa Silva Entrar Eu acho que vai ser Assim Se tiver um 2x0 Um placar assim Bem mais tranquilo Eu acho que o Rafa Silva Pode ter minutagem sim Com o Mônica A Michelle Ele fala que o Vidal Vai jogar na lateral Na lateral esquerda No lugar do Marlon Manda um abraço Para a Sandra Que está com a gente também Ele lá fala aí Like 10 Para o Pebas Aí a Sandra Lima Aí Conosco Aí deixando o seu like Como a Mayane também Nossa amiga Mayane Que está aí com a gente também Ela fala aí Boa noite Lília Boa noite Gil Valeu Mayane Tamo junto aí Boa noite para você Deixa eu ver quem mais Está aqui com a gente Para mandar aqui um salve O Eiton Moreira Também está com a gente Ele fala Boa noite irmão de Farda Sou cruzeirense De Camocim No Ceará Olha que bacana Galera do Nordeste Acompanhando a gente também Cruzeirense lá do Ceará Um abraço Para o amigo Que está com a gente O Eiton Moreira Deixa eu ver quem mais Está aqui com a gente também Antes a gente Para as prováveis escalações História de Labês Está com a gente Um abraço Para o História de Labês Que está aí Marcando presença Com a gente também Galera aí Sensacional Pessoal aí De toda parte do Brasil E mundo afora Acompanhando o nosso Cabuloso Acompanhando aqui Nossa live também Olha ele Vamos agora aqui Para a gente O Cruzeiro é um mundo É muito bom Um abração Para falar aqui No chat Que a gente vai passar Muito obrigado aí Pela força de vocês Que estão chegando aí Com a gente As pessoas novas Que estão chegando Com a gente Os cruzeirenses Apaixonados Que estão chegando Com a gente Um abração Um beijo No coração De vocês todos Viu É Geralmente Vira e mexe Aparece Cruzeirense Do Pará Lá do Nordeste Sul Às vezes até De fora do Brasil Também Então é muito bacana Essa O Gil Está me escutando Só mandar um abraço Para o Efigênio Que está com a gente Se eu não me engano É do Espírito Santo Aqui coladinho Com Minas Gerais Então aquele abração Para o Efigênio Valeu demais Com a gente O Fabiano Falando que Para a Maiane Que quer ir para o Nordeste A galera Com a gente Deixa eu ver mais quem Até o Gil voltar Deixa eu ver mais quem A Michelle A história de Labê Já estava sumido A história de Labê Deixa um abração Para ti A Michelle Nossa amiga Michelle Presente Deixa eu ver mais quem Aqui Deixa eu dar aquele salve A Mônica A Mônica Está sempre presente A Sandra Lima Também presente Gente Muito obrigado Pela audiência De vocês Valeu demais A participação O Lilian O Efigênio Ele está chegando agora Com a gente Eu já estava No Paixão O Efigênio O Efigênio Chegou para ficar Também O Efigênio Chegou Com a gente Um abração Para ele Mande a sua mensagem Que ele vai ser lida Aqui Mande a sua mensagem Com certeza Expressa aí Seu amor Pelo Clube Amado Cruzeiro Esporte Clube Então Mande a sua mensagem Abre o seu coração Apaixonado Pelo nosso cruzeiro Que a gente vai ler Aqui no chat Beleza? É isso aí Pessoal Vamos agora aqui Passar As prováveis Escalações A gente falou Aqui da lista De relacionados Mas agora A gente vai aqui Para a provável Escalação E na provável Escalação Lilian A zaga Que pode iniciar Que deve iniciar No caso É a mesma zaga Que terminou o jogo Mas pode ter Algumas alterações Na frente Vamos passar aqui A provável escalação Uma delas Seria essa daqui Que foi a escalação Também noticiada Nos problemas Esportivos Que seria Vamos dizer assim A mais óbvia Com o Rafael No gol O Neres Ele deve substituir O Zé Ivaldo O João Marcelo Na esquerda E o Vidalba Fazendo ali O corredor esquerdo E o Willian Na direita Lucas Silva Lucas Romero Matheus Pereira Mais avançado Arthur Gomes Na esquerda Juan Geneno Como centroavante E o Rafael Elias Ali na ponta direita Como também Ali na ponta direita Pode ser que entre O Vital Ou O Sifuentes Só que aí Se for o Sifuentes Vai recorrer um pouco Mais ele Para ele poder fazer Uma espécie de ponta Mas Se a gente for analisar Pela questão mais óbvia Essa seria A provável escalação Para o jogo de amanhã A única dúvida Do Larcamon É essa ponta direita Não sei se o Rafael Elias Seria o dono Da posição de amanhã Mas está cotado Para iniciar Ou ele Ou Vital Ou até mesmo O Sifuentes Mas no demais Eu acho que não tem Muita dúvida Eu acho que vai ser Isso aí mesmo A zaga Deve ser essa mesmo Até o Neres É muito contestado Pela torcida E às vezes até com razão Mas eu acho que vai ser Ele mesmo Que vai substituir O Zé Ivaldo E um detalhe interessante O Vidalba Ele que é lateral esquerda De origem Vai fazer lateral esquerda Mas nessa escalação Nesse formato Vai ter vários momentos Que essa linha de 4 Vai virar uma linha de 3 Com o Vidalba Fazendo ali O lado esquerdo Da zaga O João Massa Centralizado O Neres na direita O William Fazendo a lá direita E o Arthur Gomes Fazendo a lá esquerda Lílian Então escuta Lílian Vamos esperar Lílian Voltar aí Pessoal Assim que a Lílian Voltar A gente A gente Vai aqui Debater Enquanto a Lílian Não volta aí A gente vai aqui Continuar Mas dá um abraço Aí pro José Pierre Chagas Ele pergunta Se o juiz Que vai apresentar Amanhã É mineiro Sim O José Pierre Vai ser Mineiro Sim Tem até o nome dele Aqui Eu até anotei Aqui o nome dele Vai ser O Deixa eu pegar aqui Calma Rapidinho Tinha até anotado Aqui o nome dele Aqui Do árbitro Que vai apresentar O jogo de amanhã Contra a equipe Da Tombense Vamos lá Vai ser Se eu não me engano O nome do árbitro É Felipe Ele foi o mesmo O árbitro Que captou o jogo Do Cruzeiro Contra o Democrático Governador Valadares Só pegar aqui O sobrenome dele Rapidinho Pessoal Eu até achava Que eu tinha colocado Aqui Mas acabei Até esquecendo Mas já vou Aqui pegar aqui O nome dele Mas vai ser O mesmo árbitro Do jogo Contra o Democrático Governador Valadares O jogo Cruzeiro Venceu por 3 É um democrático Tá pessoal Deixa eu ver Aqui rapidinho Só pra gente Confirmar aqui O nome aqui Do árbitro Do jogo de amanhã Calma Rapidinho Tá aqui O Felipe Fernandes De Lima Pessoal Felipe Fernandes De Lima Ele vai ser O árbitro Do jogo Cruzeiro E Tombense Beleza O José Pierre Ele que vai apresentar O jogo de amanhã Contra a Tombense E tem um detalhe Um detalhe aí Parece que teve Um Algo Extra Campo Entre o árbitro Felipe Fernandes E o ex-presidente Do Cruzeiro Sérgio Santos Rodrigues Então Eu assim Não gosto muito De falar de arbitragem Pessoal Mas é aquilo A gente não pode A gente não pode Não falar Do que o árbitro Fez no jogo passado Contra a mesma Tombense O que o juiz O Paulo César Novelli Fez no jogo passado Foi algo absurdo Então Eu particularmente Eu particularmente Se fosse a diretoria Do Cruzeiro Eu tentaria O árbitro de fora Como não dá mais tempo Como não tem mais tempo Para poder botar O árbitro de fora Vai ter que ser aí O Felipe Fernandes Mas eu não tentaria O árbitro de Minas Eu tentaria O árbitro de fora Como o América fez O América solicitou Um árbitro de fora Contra O As frangas E Conseguiu O Cruzeiro poderia Também solicitar Um árbitro de fora Agora não dá mais tempo Mas Eu acho muito arriscado Às vezes A questão de arbitragem Porque a gente sabe Que a arbitragem A arbitragem em geral A arbitragem brasileira Em geral É tendenciosa Contra o Cruzeiro A Mineira então Não tem nem o que falar Né galera Mas Vai ser aí O Felipe Fernandes Que vai apetar o jogo De amanhã Beleza O José Pierre Vital não gente Manda esse cara Embora O Vital Tá Tá contado Para iniciar amanhã O Michele O Matheus Vital Vital não larca a mão Papagaio também Tanto o Papagaio Como o Vital Aí contados Para começar o jogo De amanhã Manda um abraço Para o Carlos Antônio Que está com a gente Ele fala Boa noite Julio Galera do chat Irmão de fada Valeu Carlos O Carlos está sempre Com a gente O Carlos Que é antigaço Aqui nos canais Tanto no Gil Cabuloso Como também no Paixão Azul e Branco Sempre aí com a gente Não gostei Juiz Mineiro É E aquilo né pessoal Hoje a gente falar De arbitragem Principalmente No Campeonato Mineiro É sempre polêmico Ainda mais Nos jogos Do Cruzeiro O que o Cruzeiro Sofre com a arbitragem Da Federação Mineira É complicado Então pessoal Essa é uma das Estelações Que o Larcamão Pode colocar em campo Amanhã Tendo essa configuração Da linha de 4 Com o Vidiaba João Marcelo Neres e o William Só que nessa configuração Pessoal De 4 Uma linha de 4 Essa linha de 4 Pode virar uma linha de 3 Como eu falei Liberando o William Na direita E liberando O Arthur Gomes Na esquerda Ou seja O Vidiaba Ele que está de lateral Viraria um zagueiro Um zagueiro Pela esquerda E aí o William E o Arthur Gomes Virariam alas Eu até achava Pessoal Que poderia Ter a oportunidade De botar o Barreal Para começar Mas como o Barreal Não entrou no jogo passado Eu acho difícil Para mim Seria uma surpresa Muito grande Se o Álvaro Barreal Começasse o jogo Como titular Eu acho Com o tempo Com o tempo O Barreal Ele vai ser titular Mas não acho Que ele vai começar amanhã Mas se por acaso O Barreal Tivesse condições físicas Eu acho que poderia Colocar ele amanhã Para fazer uma Uma ala esquerda Por exemplo Mas não Acho que o Barreal Começa o jogo De amanhã não Pessoal Deixa eu ver aqui Rapidinho Deixa eu ver aqui Olha só pessoal A gente fez também Outras escalações aqui Deixa eu botar aqui Para vocês Tem essa possível Escalação que ele pode Colocar Com o Matheus Pereira E o Sifuentes O Sifuentes Começando mais avançado O Arthur Gomes E o Dineno na frente Essa é outra Possível escalação Uma outra Pessoal Seria essa aqui Nossa Aqui eu já coloquei Deixa eu ver aqui Seria essa daí Pessoal Com Matheus Pereira Matheus Vital Arthur Gomes E Ruan Dineno Essa seria aí Uma outra escalação Que o Larcamão Pode utilizar No jogo de amanhã Contra a Tombense Eu particularmente Pessoal Dessas três escalações É Eu preferia Essa aqui Deixa eu botar aqui Para vocês Com o Sifuentes Jogando mais avançado O Sifuentes Jogando ali Aperto do Pereira Pessoal Ele pode até ser Um ponto Como foi em Patinga Também O Sifuentes Tem essa qualidade Para chegar ali De fundo Para ser um elemento Surpresa Por isso que eu até Queria que o Sifuentes Fosse titular No lugar do Lucas Silva Que o Lucas Silva Não faz isso O Lucas Silva Ele não penetra na área Ele E Não tem velocidade Ao contrário do Sifuentes Se fosse para Ressar uma escalação Eu tentaria essa E tem possibilidade De o Sifuentes Ser titular amanhã Eu não me surpreenderia Se o Sifuentes Começa esse jogo De amanhã Não acho Eu não acho Que ele começaria No lugar do Lucas Silva Eu acho Que se o Sifuentes Começa o jogo De amanhã Ele começaria No lugar do Vital Eu acho Que o Larcamão Poderia sacar o Vital E colocar o Sifuentes Não acho Que ele vai sacar O Lucas Silva No jogo de amanhã Não A Michelle fala Gente O América Está fora da final Já o América Tem que fazer 3x0 Contra as frangas É Aquele detalhe O Michelle O América Contra o Cruzeiro Vira o Real Madrid Vira o Bayern de Munique Se transforma E contra E contra eles Abaixa Abre as pernas É sempre assim Já é um Clichê A gente A gente falar Isso aqui Deixa eu ver Aqui Deixa eu ver Aqui É pessoal Tem um momento A Lili não voltou Deixa eu ver Se a Lili está na escuta Está na escuta Aí Lili Não A Lili não voltou Então Enquanto a Lili Não volta Vamos aqui Continuando A live Então Então está aí A provável Escalar O que o Cruzeiro Pode ter Amanhã Diante Da equipe Da Tombense Mandar um abraço Para o Ale Maginaldo Ale Tamo junto O Ale Maginaldo Que sempre está Com a gente Também Sempre fortalecendo Nos likes Sempre também Comentando Tamo junto Grande Ale Maginaldo Muito obrigado E pela sua presença Então pessoal Vamos aqui Continuar Com as informações Falamos aqui Das prováveis Escalações Agora galera Vamos aqui Comentar Sobre Sul-Americana Uma que fala Um pouco de Sul-Americana Por que pessoal A Sul-Americana Está chegando Galera Sul-Americana Tem um sorteio Agora dia 18 E pessoal O Cruzeiro Que já tem aí Nesse pote definido Já tem um pote definido Aí na Sul-Americana Que seria aí Com Junto com Boca Juniors Atlético Paranaense Internacional Racing Corinthians Defensa e Justiça E Lanús E lógico O nosso Cruzeiro É um cabuloso Aí no pote 1 Detalhe pessoal Detalhe muito importante Que eu vi muita gente Na dúvida É o seguinte O Red O Red Bull Bragantino Que caiu Na fase Na fase preliminar Da Libertadores Ele Ele pode Cair no grupo Do Cruzeiro Porque tem Aquele negócio Que o time brasileiro Não pode cair Com o time brasileiro Por exemplo Aqui no pote 2 Tem o Fortaleza O Fortaleza Ele não pode Cair no grupo Do Cruzeiro Ou com o grupo Com o brasileiro Agora Times que vem Da Libertadores Esses sim Podem cair Como é o caso Do Red Bull Bragantino Que veio Eliminar Da Libertadores Ele pode Cair no grupo De Cruzeiro Atleta Paranaense Internacional Corinthians Então Ele pode Cair no grupo De brasileiros Então o Cruzeiro Que está no pote 1 Cabeça de chave Teoricamente Vai ter Um chaveamento Menos complicado Caso o Cruzeiro Estivesse no pote 2 Por exemplo Mas A Sul-Americana Vai ser Muito importante Vai ser Muito especial Até porque O Cruzeiro Volta a disputar Uma competição Internacional Desde 2019 O Cruzeiro não disputava Que foi a Libertadores Na época E o Cruzeiro Volta a disputar Uma competição Internacional Muito importante Uma competição Galera Que Pro Cruzeiro A gente vai Deposição Nossas fichas Também Até também Por conta da eliminação Na Copa do Brasil Eu acho que a Sul-Americana É um campeonato Acessivo Para o Cruzeiro Ganhar Fora também Que vale vaga Na Libertadores Ao mesmo tempo Também tem a premiação E a vaga A vaga No Super Mundial Também Que conta muito Então É um campeonato Muito importante Para o Cruzeiro Ele Almejar E tentar conquistar Nessa temporada De 2024 Deixa eu ver Aqui mais mensagens Pessoal Deixa eu ver Quem mais É que deixou Mensagens Aqui para a gente O Ale Maginaldo Está com a gente A mãe Dando um abraço Para o Ale O Fabião Também Dando um abraço Para o Ale Maginaldo Deixa eu ver Galera Que mais informações Para a gente Poder passar Para vocês Vamos lá Vamos falar De Lucas Romero Pessoal Vamos aqui Falar de Lucas Romero Deixa eu só Tirar aqui A imagem Para a gente Poder falar Aqui do Lucas Romero Deixa eu É só tirar A imagem da Sul-Americana A gente vai Falar aqui Do Lucas Romero Lucas Romero Que teve o julgamento Ontem O julgamento Que poderia Ele poderia Pegar um gancho De nove De doze A doze jogos O Lucas Romero Mas galera O Lucas Romero Está liberado Para o jogo Contra a Tombense E também Para as finais Do Mineiro Caso o Cruzeiro Passe Deixa eu só Passar aqui A informação Para vocês O Lucas Romero Foi julgado Nessa quinta-feira E recebeu Uma partida De suspensão Que já foi Cumprida Que foi O jogo Posterior Ao jogo Do América Foi quando ele Foi expulso Pela Cotovelada No Rodrigo Varanda Dessa forma O Lucas Romero Está Liberado Para os jogos Contra a Tombense E também Nos jogos Das finais Caso o Cruzeiro Consiga passar Da equipe De Tombos Eu penso O seguinte Pessoal Que Pelo fato Do lado De lá Também ter tido Um julgamento Eu acho Que ficaria Muito na cara O Romero Ser suspenso E eles Apenas pagar Uma multa Mas Falando da importância Do Romero Pessoal Hoje É nosso volante De marcação Eu acho Que tirando o Romero O Cruzeiro Hoje Não tem Um jogador Dessa característica Um cara Que destrói Jogada Um cara Que tem Essa raça Como ele tem Tem ali Como substituir O machado Mas não é a mesma coisa Muito longe disso E o Romero O Romero Vai ser muito importante Não só no jogo De amanhã Mas também Para os jogos Das finais Caso o Cruzeiro Consiga passar Da Tombense Eu penso Que o Romero Além de ter Essa característica De destruir jogada Ser um cara Marcador É um cara Também que tem Uma liderança No vestiário Tanto é Que o Romero É um cara De conferência Do Larcabon Desde a época Do Leon E também É um cara Que fala no vestiário Já foi até capitão Do time Então ter o Romero Em campo O Cruzeiro ganha muito O Cruzeiro ganha muito Em qualidade Em raça E também Um cara ali Que é um líder E que conhece O Cruzeiro Como um pouco O Romero Tem uma história Muito linda No Cruzeiro E a torcida Reconhece isso E voltou Em grande nível Voltou em alto nível Voltou em grande forma O Lucas Romero Deixa eu passar aqui Mais comentário Um abraço Para o Diélio Grande Diélio O canal Cruzeiro Sampo Diélio Tamo junto aí O Diélio Que faz lives Pessoal Dia de sábado E domingo Faz os pré-jogos Eu acho que o Diélio Deve fazer o pós-jogo No domingo Você deixa aí No comentário Se vai fazer o pós-jogo No domingo Se vai fazer o pré-jogo Amanhã Mas possivelmente Eu acho que o Diélio Vai fazer o pós-jogo No domingo De Cruzeiro e Tombense Sempre está fazendo E sempre estou lá Acompanhando também Live top demais Do Diélio Um abraço Diélio Tamo junto aí Deixando um salve Para a gente também Fala like na mão Deixa eu passar aqui Mais comentários O Ale Maginaldo O pior adversário É a Altitude De resto Bem tranquilo Que a Tapa Vai comer Vamos Cruzeiro É exatamente O Ale Maginaldo O Cruzeiro Que tem possibilidade De pegar adversários Que vem da Altitude Como o Nacional de Potosí Que é um time Que vem da Altitude também E tem que estar preparado Para isso Assim como também O Ale Maginaldo Eu penso o seguinte O Cruzeiro Beleza Você pegou aquele campo Encharcado contra o Souza Na Copa do Brasil Mas eu acho Que o Cruzeiro Tinha que estar preparado Para aquele momento O Cruzeiro Tem que estar preparado Para alguma adversidade Porque eu penso o seguinte Na Sul-Americana Tem possibilidade Do Cruzeiro Pegar campos ruins E se pegar um campo ruim Como é que vai ser A gente vai abdicar De jogar Então assim Tem que estar preparado Para tudo Para campo ruim Para Altitude Porque vai ter Essas dificuldades Na Sul-Americana E o Cruzeiro Certamente Vai chegar preparado Para poder Enfrentar elas Deixa eu passar Aqui mais comentários Deixa eu ver Quem mais chegou Aqui com a gente A galera Que está se cumprimentando A Michelle fala Deixa eu botar aqui Espero o Cruzeiro Ganhar as frangas De novo Vai ser difícil Vai ser outro jogo E o primeiro jogo Lá na Arena Toca 4 É vamos ver Se dessa vez Vamos barrar Nossos jogadores Que já barraram Barraram Nossa torcida Barraram o narrador Só falta de barrar Os jogadores do Cruzeiro Agora né Até que o Diário Está falando aí Sim Pós-jogo Às 20 horas Então está aí pessoal Às 20 horas Domingo Pós-jogo No canal Cruzeiro Sampa Recomendo aí Canal top demais O Diário Que sempre está fazendo aí Os pós-jogos No Cruzeiro Sampa Lá é garantido Aqui também Irmão Valeu Alema Ginaldo A Michelle O sorteio Vai ser segunda-feira Da Copa Sul-Americana Exatamente Michelle Segunda-feira Dia 18 Sorteio Da Copa Sul-Americana A Mônica Diário Você é o pai Da paciência Lá aqui na mão Lílio O Diário está falando A galera se cumprimentando Pronto para encarar A arbitragem Tendenciosa Exatamente Alema Ginaldo E aquilo né Vamos ver como é que vai ser A arbitragem aí Do Felipe Fernandes O mesmo árbitro do jogo Do Democrata Que foi trezão Para o Cruzeiro Eu particularmente Já deixei minha opinião Aqui eu acho que o Cruzeiro Não deveria se arriscar Em deixar a arbitragem mineira Num jogo importante Com você de amanhã Eu por mim Virei um árbitro de fora Eu colocaria um árbitro de fora Porque a arbitragem Ela define jogo Como definiu no jogo passado Como definiu no jogo passado Então eu penso que o Cruzeiro Deveria começar a rever Essas coisas aí De botar árbitro mineiro Se eu fosse da diretoria Eu tentaria um árbitro de fora Porque o que aconteceu No jogo passado Contra a Tombense Lá em Patinga Foi algo assim Bizarro Foi algo bizarro Que O jogo foi no domingo Na segunda-feira A diretoria deveria solicitar Um árbitro de fora de Minas Para apitar O jogo entre Cruzeiro e Tombense Que vai acontecer No Mineirão Amanhã né Também conhecido como sábado Hoje E eu acho que a Lilia Está de volta Só para complementar O Cruzeiro Se eu não me engano O Cruzeiro tinha Até segunda-feira Dessa semana Que passou Para solicitar Para esse jogo Contra a Tombense A gente espera Que o jogo Se Deus quiser Que a gente esteja na final Seja um árbitro de fora Porque realmente Não dá para confiar Nessa arbitragem Que a gente está tendo Aqui em Minas A gente já viu Algumas situações E eu concordo Que seria bom Um árbitro de fora Também Exatamente E aquilo também Provavelmente Se o Cruzeiro passando Vai enfrentar O rival Na final E a Silvia O American Solicitou E conseguiu O Cruzeiro Pode solicitar Também Baixa a diretoria Ir lá E solicitar Baixa a diretoria E solicitar Que consegue No árbitro de fora Porque não é possível Que a diretoria Não esteja vendo O que está acontecendo Com o Cruzeiro Nos jogos do Mineiro E se O Ale fala Na Sul Também Comebol É outra M Totalmente Para o Boca O Boca Juniors Que vai estar Na Sul-Americana Esse ano Não conseguiu Vaga na Libertadores E o Boca Juniors Vai jogar A Copa Sul-Americana Nesse ano De 24 Deixa eu ver Quem mais está aqui É eu acho que A galera Deixa eu ver aqui O Cruzeiro tem que Contratar mais jogadores Esse elenco Não vai aguentar A Série A Tem muito time Bom Esse ano É vai vir mais Contratações aí Na próxima janela Né Michele Mas de fato O Cruzeiro precisa Contratar em algumas Posições Como a ponta direita Isso que a gente Fala toda vez Aqui né A gente fala Toda live Que dia de sexta e sábado Que o Cruzeiro precisa De um ponto à direita Ô Lilia Lucas Romero liberado Lucas Romero Que teve o julgamento Quinta-feira né Também conhecido como ontem E está liberado Aí vai para o jogo Vamos ter o nosso Pitbull aí No jogo Contra a Tombense E se conseguir passar Teremos nosso pitbull Também Nas duas finais Nos dois jogos da final É bom né A gente receber Uma notícia dessa né Pela importância Do Romero Dentro Do elenco Do Cruzeiro Da história do Cruzeiro E a gente vê É notório né Todo mundo Que assiste o jogo Do Cruzeiro Vê como que o Romero Se dedica Dentro de campo Joga hoje A gente já viu Ele jogando na zaga É um cara assim Extraordinário né Um cara Multiforcional Ali no elenco Do Cruzeiro Né E eu falo muito Pela questão Do meio de campo Que a gente tem Né A gente precisa É caso O Lucas Silva Entre né O Lucas Silva Não vivendo Na boa fase Que ele não tá vivendo né Peca muito Na questão de marcação E o Lucas Romero Consegue preencher Essa lacuna Né De marcação ali Pode ficar um pouco Sobrecarregado Pode Mas é um cara Que dá conta É um cara Que é É polivalente Né A gente viu aí Eu acompanhei alguns lances Né Do 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 jogo E a gente viu um lance Aí que ele rouba Uma bola ali Né No No campo defensivo E sai Partindo Pro campo Adversário Né Ele tenta um chute De longe Mostra que o cara Tá atento Né O cara Ele só não tinha velocidade Naquele momento Né Porque Jogar com Um homem a menos Desgasta muito O jogador Então ele preferiu Tentar aquele chute A distância ali Mas a gente sabe Da qualidade Né Do Do Lucas Romero Fico muito satisfeito A gente sabe Da importância dele No meio de campo E É uma boa Pro Cruzeiro Né Cumpriu A A suspensão Automática Né Eu também Aquele lance Ali Eu não vi Pra mais punições Eu acho Que ele também Tentou Se proteger Pro jogador Não passar Levantou Um pouquinho Mas não foi Intencional Mas Graças a Deus Deu positivo Pra nós E a gente Vai contar Com o perro Pra ajudar A gente Se Deus quiser Chegar A final O Liga Antes de você sair Antes de você Dessa sair Na live Eu até passei Pra galera Que é uma possível Escalação Uma possível Escalação Eu queria Ter a tua opinião Sobre isso Aqui também O Cruzeiro Pode colocar Amanhã Uma escalação Com a mesma Zaga Que ele terminou O jogo passado Com o Vidalba A linha defensiva Aliás William Neles João Marcelo Vidalba Lucas Silva E Romero Matheus Pereira Arthur Gomes De Neno Rafael Elias Ou Matheus Vital Ou até mesmo Sifuense Ali na ponta O Liga O que você pode falar Dessa possível Escalação Essa provável Escalação Que não é a escalação Oficial Do Nicolas Larcamon É né Gil Aí o destaque A gente dá Pelo Vidalba Que pode ocupar A posição Do Marlon Lembrando que No meu ponto de vista Gente Eu sei que cada um Tem um ponto de vista Pra mim foi injusto Acho que foi Foi Muito precipitado O árbitro E ter expulsado O Marlon Naquela situação É Mas a gente vai ter A oportunidade De ver o Vidalba Que é um cara Assim que eu tenho Bastante confiança Atua muito ali Jogando Jogando pela lateral Né Também fez zagueiro Então acredito aí Que Nesse aspecto A gente pode esperar Bastante aí Do Vidalba A dupla de zaga Né Pelo tanto Em relação Aos outros aí Eu também concordo Marcelo Inérez Lembrando que O João Marcelo Atua Tanto do lado esquerdo Tanto do lado direito Na zaga Mas Se for colocar O espinho nos dias Ele atua mais Ali pelo lado direito Né Ele joga ali Pela lateral direita Né Pelo lado direito Da zaga É o ponto forte dele Mas ele tá indo Muito bem Terminou muito bem No jogo Né Conto também Se jogando ali Pelo lado esquerdo No meio de campo Né Começa a ter as dúvidas Né Do Cruzeiro Né O Cruzeiro aí Que pode ter A entrada também Do Sifroentes Que é um cara Assim que Que no meu ponto de vista Vai agregar bastante O Cruzeiro Né É Mas provavelmente Também possa ser O Lucas Silva Junto ali com o Romero Né Pode sobrecarregar um pouquinho O Romero Pela questão do Lucas Silva Não conseguir marcar Né Mas a gente Se for colocar Se estiver no Despirado O Lucas Silva Ajuda muito ali O Matheus Pereira Na criação A gente divide A responsabilidade É No meu ponto de vista Né O Matheus Pereira Não tem o que comentar Eu acho que É o cara Da criação do Cruzeiro E lá na frente Começa Né As situações Né O ponto crítico Do Cruzeiro Que é as pontas Eu vejo que Ainda A gente tem que Evoluir muito A gente sabe Que o Rafael Elias É Não tem essa velocidade Para cair pela ponta direita Mas o Arthur Gomes Apesar de ter alguns É A velocidade Não tem a objetividade Que a gente esperava Que ele tinha Às vezes Seria Tentar Aprender um pouco mais Isso dele Mas É As opções Que a gente tem No momento Totalmente confiante Né Que eles possam desempenhar Um bom futebol Dentro de campo E na frente De Neno Neno Que foi poupado No último jogo Só entrou No segundo tempo Né Porque estava Com desgaste físico Eu acredito Que seja O titular Nosso hoje Lembrando Lembrando ali Que além Do Arthur Gomes E do Rafael Elias Que está aí na tela Para a galera O Cruzeiro Também tem como opção Ainda Na lista de relacionados Que saiu hoje Além do Robert Também Tem também O Álvaro Barreal Que eu acho Que deve entrar No jogo De amanhã E também Tem o Rafa Silva O Rafa Silva Que está votando Não acho que o Rafa Silva Inicia jogando E também Não acho Que se o jogo Tiver pegado Ele vai entrar Porque ele está votando Agora Mas pode ser Ele que pinte Um Barreal Também no jogo Eu acho Que o Álvaro Barreal Que ia Pode falar Pela tendência Que eu vi Um pouco Que eu vi Do último jogo A gente tinha Que explorar Mais as pontas Eu iria De Barreal De início Tiraria Eu também Entraria Com o Rafael Elias Colocaria o Arthur Gomes Fazendo a ponta Direita ali E deixava o Barreal Pela ponta esquerda Seria uma boa O Cruzeiro Ter essa amplitude Aí Nas pontas Pode falar Gil Se você Se a gente Para para analisar O seguinte Se o Barreal Começa jogando O Cruzeiro Pode fazer O esquema De três zagueiros Com o João Marcelo Neres E o Vidi Alba O Ilha Seria o ala direita E o Barreal O ala esquerda Que ele também Faz essa função Você conseguiria Ter um Dois jogadores Para poder fazer A profundidade Que seria o Ilha E o E o E o Barreal Fora também A boa saída de bola Que tem o Vidi Alba O Vidi Alba E o João Marcelo Tem uma boa saída de bola O Cruzeiro Poderia começar A sair Com qualidade Com a bola E aí tem uma boa profundidade Foi como você falou também A Tombense Vai lhe fechada Se for jogar pelo meio O Cruzeiro pode conseguir Conseguir jogada pelo meio Pode Mas vai ser complicado Vai estar congestionado Agora se você consegue Fazer uma profundidade Para buscar o dinheiro Na área Aí já é uma alternativa Muito boa Por isso também Que eu tentaria O Barreal Não sei se o Barreal Seria titular Mas Seria uma alternativa Também visando Que o Barreal Faz a ala esquerda Ficar bem posicionado Cabeceio A gente tem que explorar Essa questão de cabeceio Do Dineno Que é muito boa Quem sabe O Ilha Um cruzamento Que a gente sabe Que ele faz muito bem Aquele cruzamento A meia altura Que dificulta O marcador E também O goleiro Ele aparece Apareça muito bem Ali entre a zaga Do Tombense E a gente consiga Fazer esse gol Lembrando 4 gols 3 de cabeça Do Juan Inácio Dineno O Cristiano Fala aí Para quem acha Que é chororô De cruzeirense É porque não sabe Da história Não sabe nada 1% da história Do cruzeiro Sempre foi contra Tudo e contra todos Por isso o cruzeiro É gigante Um voto Um Cristiano O Fabiano Gil e o Ilha Vocês acham que o Fábio Merece um jogo De despedida também? Já a gente vai falar Do Marcelo Moreno Fábio A gente vai responder Essa pergunta aí também Quando a gente for falar Do Moreno Que já já A gente vai falar Que deu o Marcelo Moreno Também O jogo de despedida Que ele vai ter A gente vai guardar Essa sua pergunta Também Para responder Do Fábio também Tem arbitragem aí Gil? Tem sim Mônica Deixa eu só tirar Aqui a imagem Aqui Que tem aqui Arbitragem sim Do jogo aí De De O jogo de amanhã Quando é Tombense Pode falar Quando você vai colocar Na imagem aí Do Da arbitragem É só ressaltar Que camisa linda Do nosso cruzeiro Não existe camisa feia Do cruzeiro Eu tive a oportunidade De ter a minha É proibido De fazer camisa feia Ah Que isso Você é louco Camisa linda Você tá doido Eu tive a oportunidade De ter a minha A minha chegou ontem Eu tive a oportunidade É E tipo assim É diferente É diferente É uma É incrível É incrível Remete muito Aquele ano De 93 Me lembrou muito Aquela camisa De 93 E quem tiver a oportunidade De quire mesmo Na loja do cruzeiro Da Adidas Bora Fortalecer O nosso cruzeirão Cabuloso Muito bonita Muito bonita mesmo Ressaltar também A camisa de treino Que tá perfeita Teve polêmica Por que tinha vermelho Com azul Não tem nada a ver Com o cruzeiro Mas Relembrando Que a gente Tivemos um palestra Que passou Tivemos também Alguns detalhes vermelhos Mas não era tanto Questão disso Relatando aí Mineração Aqui No estado de Minas Gerais Muito bacana também Tive o prazer Gil E a galera Que nos acompanha De estar na caravana Acompanhar de perto O material Muito bonito Muito bem trabalhado Então uma boa opção Para a nação Também adquirir Na loja do cruzeiro E também da Adidas Que também Faz essa parceria Com o cruzeiro Nossa fornecedora De material E a caravana Em vez de fora Estava Estava top Pessoal Estava muito Boa Nem fala Gil do céu Que que é isso Só agradecer Ao cruzeiro Pela oportunidade Pode continuar Depois eu agradeço Teve lá A presença Do Leandro Nosso lateral Da Tips Coroa O Hudson Que foi campeão Da Copa do Brasil Volante Hudson Também Muito bacana A caravana Em juiz de fora Galera Então está aí A arbitragem Que vai estar A cargo Do Felipe O Felipe Fernandes De Lima Que será o árbitro Do jogo Entre Cruzeiro E Tomense Vale lembrar Pessoal O mesmo hábito Do jogo Do Cruzeiro Contra o Democrata Lá em Governador Baladares Onde o Cruzeiro Venceu por 3x1 Detalhe pessoal Vale lembrar Não vou entrar Muito em detalhes Mas tem Algo Extracampo Envolvendo O Felipe Fernandes Com o ex-presidente Do Cruzeiro Sérgio Santos Rodrigues Espero Eu de coração Espero que o Felipe Fernandes Não leve isso Para campo Espero que ele Leve isso Para campo Espero que ele Faça uma arbitragem Justa Acima de tudo Justa E espero Que ele não apareça No jogo Porque se o hábito Não aparece no jogo É sinal Do que fez Uma boa arbitragem Esperamos aí Que o hábito Felipe Fernandes De Lima Faça uma boa arbitragem Eu particularmente Reintero Eu não colocaria Um hábito de Minas Eu preferi um hábito De qualidade De fora Mas já que vai ser Um hábito de Minas Vamos só torcer Para que ele faça Uma arbitragem Justa Na partida de amanhã Contra a Tomense O Carlos Antônio O Sada Cruzeiro Vence Suzão 3x7 Zadonho O Sada Cruzeiro É sensacional Ganha tudo aí Parabéns A galera Do Sada Cruzeiro O Cristiano Estava vendo Esse jogo Do Sada Cruzeiro Foi um jogão A Michele Fala Podia tirar O Rafael Elias E colocar O Álvaro Barreal É E no caso Seria colocar O Arthur Gomes Para a direita E o Barreal Ali na esquerda Mas eu acho Que o Barreal Pode até no começo Esse título Agora Mas com o tempo Ele vai adquirir Essa titularidade Sim Foi mesmo Deixa eu ver aqui O Carlos Antônio Fala Foi mesmo O Cristiano O Suzano Jogou muito É Até valoriza mais A vitória Do Sada Cruzeiro O Cruzeiro podia Comprar o João Marcelo Renovar o contrato Eu já teria feito isso Michel Eu já teria feito isso Porque vale muito a pena O João Marcelo Vender emoção No futebol Desde o ano passado O Aleman Ginaldo Sem não Viu Lília Mais fácil O Tirissa Do Vital Continua titulado Que o Cifuente Jogar É A Mônica Barreal Já pode ser titular É Se ele for titular Amanhã Mônica Eu acho Que vai ser uma boa Apesar de eu achar Que seja difícil Agora Mas Eu aprovaria Se ele fosse titular amanhã A Mônica fala Bora fortalecer Com um like E sua inscrição É isso aí pessoal Se inscreva nos canais Gil Cabuloso Canal Paixão Azul e Branco Lembrando que A transmissão simultânea Deixe seu like E se inscreva no canal Que fortalece muito O nosso trabalho O Aleman Ginaldo Não é Não é esse hábito Que tem um vídeo Rolando O hino Das cordões Na casa dele Isso eu não sei O Aleman Ginaldo Isso eu não sei É mais da gente Ver que tanto hábito Que acaba tendo um jogo Onde Pode falar Se eu não Me falho a memória Ele estava Ele apitou A final do Mineiro De 2022 Se eu não me engano Onde Aquele negócio Foi uma A nossa torcida Dando show No Mineirão Como sempre Como sempre Se eu não me engano Teve alguns Lances polêmicos Sim Mas eu não Posso afirmar Né Mas Espero né Que amanhã Seja um Amanhã né Falta cinco minutos Para amanhã Agora quatro Né São agora 23 horas 56 minutos Né Seis a gente sabe É Espero que ele faça Uma boa partida Né Simplesmente isso Que ele Não precisa Ser a estrela Né Do jogo Né Dentro da partida Né A gente espera Que ele seja Um árbitro É Coerente Né Que aplique A A mesmo critério Para os dois lados Né Isso que a gente Espera da arbitragem Não só aqui de Minas Mas também A do Brasil Né Que possa melhorar Muito esse nível Né Da arbitragem No Brasil E uma coisa Olívia Uma coisa Que nós Cruzeirense A gente sempre Fala E pedimos o seguinte O Cruzeiro Nunca precisou Não precisa E jamais vai precisar De benefício O que a gente quer É só algo justo Ao mesmo tempo Que a gente não quer Ser beneficiado Também não queremos Ser prejudicado Esperamos que isso Não aconteça No jogo de amanhã Contra a Tombense E reintero aqui Se o Cruzeiro Passa da Tombense Se o Cruzeiro consegue Passa da Tombense Segunda-feira Ronaldo e companhia Vai na federação E solicita Um hábito de fora Eu Lilia Eu não vou Eu não quero Cruzeiro arrisco Um hábito de Minas Vou falar E semana que vem também Não quero Um hábito de Minas Bota um hábito de fora Eu não arriscaria Mas né Vamos ver aí O que a diretoria Vai fazer em relação a isso Ô Lilia Vamos agora aqui Comentar Agora aqui Pode falar Só colocar um negócio Só Eu não sei Eu não tenho certeza Mas Para isso acontecer Ter certeza Que vai ter um hábito De fora O Cruzeiro Tem que estar de acordo O Tombense Tem que estar Também de acordo Aliás Quem chegar a final O Cruzeiro chegou a final Os dois tem que estar de acordo O adversário Se caso Um tiver A favor E o outro Tiver contra Aí é sorteio Se resolve Se é hábito de Minas Ou de fora Então Vamos ver no que dá Só passando É isso aí Beleza Obrigado aí Pela informação Agora aí Vamos aqui Falar um pouquinho Porque amanhã Além do Cruzeiro O Tombense Tem Cruzeiro Em dose dupla Além de Cruzeiro O Tombense Tem aí O Cruzeiro Feminino Enfrentando O São Paulo Inclusive O Cruzeiro Divulgou aí A lista de relacionadas Para o jogo Contra o São Paulo Queria que você comentasse Um pouquinho aí Do Das relacionadas Também né Dessa preparação Do Cruzeiro Contra o São Paulo Amanhã Começa aí O Feminino A sua saga aí Rumo a mais uma conquista Digamos Ô Gil Pode ler a lista De relacionadas aí Deixa eu ver aqui Deixa eu ver se eu consigo Ver aqui Vamos lá É a Guitarre As goleiras É a Guitarre A Ili Não Júli Tati Amaro As defensoras A Ambrósio A Clara A Farias Isa Fernandes A Fretes E a Calhau Meio campistas A Carol Soares Gabi Soares A Luaninha Mari Pires A Paloma Maciel A Rafa Andrade A Rebeca Os atacantes É A Sandoval A Luana Lima A Mayara A Marília E a Tipa O jogo Lívia Amanhã Às 16 horas Horário De Brasília Lembrando A Lívia Que vai passar Também No canal Oficial Do Cruzeiro É isso aí Gil Só comentando O provável time Vamos tirar a base Pelo último jogo Que a gente teve Corinthians e Cruzeiro Do Feminino Onde a gente foi Vice-campeã Com algumas ressalvas Que eu não concordei Também Questão de arbitragem Mas provavelmente Deve ser A Tati Amaro A dupla De Zague Ambrósio Junto ali Com a Calhau As laterais A Clara Pode ser Entra uma dúvida Se vamos ter A Isa Fernandes E lá no meio De campo Podemos ter A Mari Pires Junto ali Com A Paloma A Paloma No último jogo Foi presente E a gente A gente tem A opção Da Mai Mai A Maiara Que é a Mai Mai Fazer Voltando um pouquinho Mais para trás Ajudando na criação E lá na frente Eu acredito Que seja A Bianca Brasil Também A gente pode Colocar a Amarilha Joga muito Também Sempre presente Bianca Brasil Joga muito Nossa Joga demais Então É assim É o início Do Campeonato Brasileiro Feminino Desejamos Sorte às cabulosas Muito orgulhosa Desse time feminino Do Cruzeiro E poder ver A ascensão Do futebol feminino Completou O mês passado Cinco anos De existência E o Cruzeiro Dando esse suporte A gestão Do Ronaldo Dando esse suporte O futebol feminino É incrível E fico muito honrada De ter o Cruzeiro Representando Mostrando Para todos Os outros clubes Que o Cruzeiro É um só Independente Do que seja A questão De esporte De sexualidade Se é masculino Feminino O Cruzeiro Dando os parâmetros Iguais E isso é importante E a gente vê Isso aí Na gestão Do Ronaldo A gestão Que vem sendo Comandada também As gestoras Da Kim Também da Bárbara Que vem fazendo Um baita trabalho E essas meninas É só Orgulho E acredito Que vai vir Coisas boas Da Kim Ou pode ser Esse ano Pode ser O ano que vem Ou no próximo ano Só sei que Vai dar bons frutos Com apoio Da Gerdau Da CIMED Isso é importante Abraçar o futebol Feminino É isso aí Ele mandou bem Demais E as meninas Que honraram Demais O cabuloso No jogo Lá em Itaquera Apesar de não ter ganho Todo mundo viu Como foi aquele jogo Mas honraram E deram muito orgulho A nação azul E mostrou Mostrou a força Mostrou a força Das cabulosas Que está aí Chegando as competições E certamente Vai ter aí Um campeonato Muito bom pela frente Pode falar E eu vou falar Um negócio Uma coisa assim Que eu venho percebendo Que a nação Está começando A abraçar as meninas No último jogo Da final Eu vi Vários grupos Do WhatsApp Do Cruzeiro Falando Do futebol feminino Gente Só tenho a agradecer Abraço essas meninas Eu tenho certeza Que vocês vão Sentir muito orgulhosos Dessas meninas Vestindo A camisa azul e branco Colocando essas Cinco estrelas No peito Porque eu tenho certeza Tenho certeza absoluta Que vai vir Muita coisa boa No futebol feminino Isso vai encher a gente Que é cruzeirense Que ama o nosso cruzeiro De muito orgulho Então peço Peço de coração Para vocês Acompanhar essas meninas Inclusive amanhã Às 16 horas Vamos ter Nesse jogaço No canal oficial Do nosso cruzeiro Dando aquela moral Deixe o seu like Comente lá Dá aquela sua energia Positiva Para essas meninas Que é um jogo Difícil contra São Paulo Mas eu tenho certeza Que a gente tem Totais condições De superar o São Paulo Com certeza Ele mandou bem demais O Lílio Agora a gente vai aqui Comentar uma informação Que saiu Agora de noite Via Samuel Venâncio Das paradas aí O Samuel Venâncio Que passou A informação Que é sobre o Marro O Marro Que a gente já havia comentado Também aqui Na semana passada Que já estava muito Encaminhando a sua renovação O que acontece com o Marro A informação que foi passada É o seguinte Que o Marro Tem a renovação Próxima De ser concretizada Ambas as partes Chegaram a um acordo Isso que é muito importante Também ressaltar Que as duas partes Chegaram a um acordo E o novo vínculo Do Marro Seria até 2026 O lateral Nesse tempo Que havia Uma novela Em relação A sua renovação A partir Do primeiro A partir De primeiro De junho Ele poderia ser Um pré-contrato Nesse caso Ele não tivesse Renovado com o Cruzeiro Lembrando ali Que o Marro Teve proposta De Grêmio Inter São Paulo Fiz essa proposta Para ele Só que ele Recusou as propostas Para poder ficar No Cruzeiro E o Marro Falta agora Só assinar Contrato Mas o novo Vínculo A ilha Do lateral esquerdo O Marro Seria E vai ser Até o fim De 2026 Marro Só assinar O contrato Para poder Ratificar A sua renovação Com um cabuloso Lilian É Uma boa O Marro É um cara Que eu gosto Do futebol Lembrando que Nessa temporada Não foi tão brilhante O Marro Ainda Em alguns jogos Mas acredito Que com o decorrer Dos campeonatos Ele possa evoluir Novamente Porque já mostrou Que tem futebol E o Cruzeiro Percebendo isso Confia mais uma vez No jogador E eu acredito Que o desfecho Vai ser bem positivo Para a gente Lembrando que Lembrando que o Marro Eu particularmente Tenho que apontuar Aqui algumas situações É um cara Que sabe muito bem Marcar Voltar para marcar Ajuda muito bem Nessa função E também apoia muito bem Tem um bom Cruzamento Que hoje A gente pode falar Que a gente vai precisar Que a gente tem Um homem de área Que tem um bom Aproveitamento No cabeceio Então Foi um achado Do Cruzeiro Um ano passado Foi um ano passado Mesmo Porque eu estou Até perdida no tempo Foi ano passado E mostra Que realmente Que o Marlon Tem totais condições E não é à toa Que o cara Estava sendo observado Por outros clubes E o Cruzeiro Conseguindo Espero que seja positivo Ele continuar Aqui com a gente O único em grave Estava sendo A questão As duas partes Chegaram a um acordo E isso aconteceu Na semana passada Inclusive até Algumas fontes Falaram Que já estava Tudo certo Faltava só Assinar o contrato E agora Ratificando a informação Que a renovação Do Marlon Está muito bem Caminhada E muito provavelmente Ainda essa Ainda semana Não na verdade Semana que vem Ainda semana que vem A renovação Do Marlon Seja anunciada Pelo Cruzeiro Nas redes sociais Mas acho Uma baita Uma baita notícia Uma boa notícia A renovação do Marlon É um cara Que tem qualidade Não está Não iniciou Tão bem A temporada Como foi no passado Mas é um cara Que tem qualidade É um cara Que tem liderança É um cara Que tem Caráter É um cara Que mesmo Tendo outras propostas Ele preferiu Ficar no Cruzeiro Então A gente tem que enaltecer Isso né A gente tem que enaltecer Quem quer estar no Cruzeiro E quem quer vir Para o Cruzeiro E o Marlon Quiste ficar no Cruzeiro Pode falar Hoje é dia de Cruzeiro Quase o Moral Conseguindo A classificação Para a final Só mostrando Para a galera Só mexer Com a galera De o Ale Imagina Eu estou falando Projeto Sorim Segundo ele Galera E detalhe Um detalhe Muito importante Também Só complementando Aqui a informação Do Marlon Também É um cara Que Todo mundo Que chega Lá no Cruzeiro O Marlon Já vira amigo Chega Jogador novo No Cruzeiro O Marlon Já se entuma Com o cara Também O cara Das boas-vindas Lá no Cruzeiro Também E o Marlon Também É um cara Muito resinha Também Nos bastidores Do Cabo E que bom Que ele vai ficar E certamente O Cruzeiro Tem a ganhar Muito Com o Marlon E também Com o Kaique O Kaique Está voltando De lesão Que também É uma grande Opção Na lateral Esquerda O Carlos Fala O próximo Vai ser O Matheus Pereira O Cruzeiro Vai comprar O seu passo Com certeza Fala Liliano Eu vou Me despedindo Aqui Porque Bateu aquele Soninho Tenho que dar Uma descansada Agora Para ficar Inteira Para hoje Mais tarde Ver a dose Dupla Ligar Meu computador E assistir Também O feminino E o masculino Lembrando Mais uma vez Hoje Se você me permitir Vou colocar Aqui na tela Para a galera Ajudar Nós Deixar o like Lá Falar Vindo o canal Do Gil Cabuloso E também Do canal Paixão Azul e Branco Para assistir Cabuloso Então Vamos deixar para a galera ajudar as meninas com as meninas amanhã aliás, hoje bora deixar aí seu like e também a sua inscrição se não for inscrito no canal do Cruzeiro mas eu tenho certeza que a galera que nos acompanha aqui já são inscritos aí no canal do Cruzeiro mas não custa nada e falar pedir aí só pedir o Gil para colocar na tela daquela moralzinha peraí deixa eu só pegar aqui aí está aí está aí está ainda não agora foi agora foi aí calma aí aí galera vai lá dá o seu seu like deixa o seu comentário também eu já deixei ali você pode ver aí dá aquela moralzinha para o futebol feminino e vamos para cima eu acredito o Gil só passando para a galera eu acredito que a maioria dos jogos do Cruzeiro no campeonato brasileiro vai ser transmitido quando é mandante vai ser transmitido no canal do Cruzeiro então passa lá gente dá essa moralzinha para elas manda aquela energia positiva para a gente conseguir se Deus quiser esses três pontos vem novamente a classificação pelas oitavas de final bora dar essa moral para as meninas que elas merecem então bora lá é só isso mesmo Gil agradecer a galera que está aqui vamos continuar aqui com o Gil a Lilia está meio cansada hoje mas são coisas normais a gente trabalha rala um pouquinho mas a gente está sempre falando de Cruzeiro eu que vivo Cruzeiro 24 horas e poder falar com vocês Cruzeiro é uma emoção e só para fazer uma ressalva Gil agradecer ao Cruzeiro pela caravana que teve aqui dia 26 de fevereiro uma data muito especial para mim que eu pude estar lá perto conhecer os nossos jogadores do passado o Leandro lateral e também o Hudson que é de Juiz de Fora e o Cruzeiro proporcionou isso para nós aqui do interior da Zona da Mata e eu tive esse privilégio de estar lá me emocionar a Lilia não aguenta mesmo a Lilia chora mesmo quando tem coisa do Cruzeiro envolvida e foi um dia que nunca vou esquecer na minha vida algo que eu fico até emocionado aqui é algo que eu vou levar para sempre no meu coração e só agradecer ao Cruzeiro essa oportunidade de estar pertinho da gente que muitas das vezes vai sair de nossas cidades e vai lá ver o nosso Cruzeiro e foi a vez do Cruzeiro visitar a gente então foi bastante emocionante então só agradecer ao Cruzeiro pela iniciativa e todo mundo que esteve envolvido nessa situação gente muito obrigada fiquem todos com Deus espero que seja positivo as duas vitórias venham amanhã ou seja hoje e se Deus quiser a gente está a terminar o nosso sábado feliz boa noite fiquem com Deus e até a próxima falando de Cruzeiro agora vocês ficam com o Gil que eu já falei demais estamos juntos Lilian um abraço para você boa noite bom demais para quem não sabe o Cruzeiro teve a sua caravana o Cruzeiro fez a caravana em Juiz de Fora a Lilian estava lá foi muito bacana viu as coisas lá de perto teve contato com o Leandro com o Hudson foi muito top e certamente uma data inespecível para todo mundo que é Juiz de Fora ou que mora perto de Juiz de Fora que presenciou a caravana do Cruzeiro foi bom demais galera vamos aqui continuar aqui algumas informações falamos aqui do Marlon galera agora vamos aqui comentar pessoal sobre ele quem Gil ele o Flecheiro Azul a gente não falamos aqui do Flecheiro Azul ainda mas vamos falar agora aqui do Flecheiro Azul do Marcelo Moreno deixa eu só botar aqui a informação do Marcelo Moreno pessoal deixa eu só pegar aqui a informação informação na verdade pessoal a imagem aqui porque o Marcelo Moreno pessoal está de volta ao Cruzeiro Azul o Flecheiro Azul é isso aí Marcelo Moreno volta ao Cruzeiro Azul a gente passou essa informação pessoal no sábado ainda falamos não domingo na verdade falamos do Marcelo Moreno que ele viria para fazer a sua despedida seria um contrato pouco mais entre 3 e 4 meses e assim pessoal eu penso que é uma jogada muito boa do Cruzeiro trazer o Marcelo Moreno não só pelo fato do Marcelo Moreno poder fazer um jogo de despedida mas também pessoal por questão de vestiário eu acho que o Marcelo Moreno no vestiário ele pode ajudar muito alguns jogadores ele ter essa despedida ter um mineiro lotado gritando o nome dele eu acho super válido se tem um cara que ajudou o Cruzeiro nos últimos anos o Marcelo Moreno foi um deles foi um cara que emprestou dinheiro para o clube é um cara que tem o respeito de todos os cruzeirenses é um cara que sempre quando ele saiu do Cruzeiro ele sempre demonstrou respeito sempre lembrou do Cruzeiro sempre enalteceu o Cruzeiro então aí ver o Moreno ter uma despedida eu acho muito válida eu acho muito importante aí e merece né pessoal é uma despedida é um cara que merece ter essa despedida e detalhe pessoal só uma informação que eu vou passar aqui para vocês além também desse jogo de despedida só aí reforçar o que o Carlos Antônio falou que o Marcelo Moreno tinha em confins 1h45 bem lembrado o Marcelo Moreno tinha em confins 1h45 então já tem até uma mobilização para lotar com fins para poder receber o Marcelo Moreno esperamos pessoal depois de uma classificação do nosso Cruzeiro para a final do Campeonato Mineiro receber aí o Moreno no aeroporto de confins uma informação pessoal é o seguinte Marcelo Moreno fez a despedida e há boatos há boatos aí nos bastidores que o Marcelo Moreno assumiria um cargo na diretoria ocuparia a vaga que foi deixada por Andrés D'Alessandro eu acho que o Marcelo Moreno se ele realmente for ocupar esse cargo deve ele vai se preparar para poder estar à altura quando chegar o momento de ele se aposentar e trabalhar dentro do Cruzeiro eu acho que é válido também ter um cruzerense ali na diretoria pessoal tem um cara que sabe da história do Cruzeiro tem um cara que conhece a história do Cruzeiro eu acho super válido e o Marcelo Moreno com certeza vai se preparar muito para isso Marcelo Moreno fez três empréstimos ao Cruzeiro emprestou cerca de 35 milhões de reais em um momento muito crítico o Carlos Antônio um momento muito crítico do Cruzeiro em 2020 e 2021 e o Moreno ajudou o Cruzeiro e isso aí nós cruzeirenses não podemos nos esquecer nunca galera deixa eu ver se faltou alguma informação aqui eu acho que não eu acho que não faltou nenhuma informação deixa eu ver aqui pessoal só para finalizar aqui vamos aqui comentar um pouquinho do Sifuentes só para a gente finalizar aqui comentar a convocação do Sifuentes o Sifuentes que foi convocado para a seleção equatoriana o Sifuentes que já está pedindo passar em um time titular há muito tempo tem até possibilidade do Sifuentes começar o jogo amanhã hoje no caso contra a Tombense o Sifuentes galera foi convocado para a seleção equatoriana nos jogos contra a Guatemala e contra a Itália nos dias de 21 e 24 de março e aí pessoal um detalhe uma informação em um eventual final de Campeonato Mineiro o volante já estaria apto a ser relacionado novamente ou seja com o Sifuentes na seleção equatoriana independente se o Cruzeiro chega na final do Mineiro ele vai estar à disposição do técnico Nicolás Larcamão então para quem está se perguntando o Sifuentes foi convocado ele não vai estar à disposição vai estar à disposição então aí só para atualizar você essa informação aí do José Sifuentes ou José Sifuentes volante convocado para a seleção equatoriana vai estar apto para poder atuar pelo Cruzeiro numa eventual final de Campeonato Mineiro o Carlos Antônio lembro do Marcelo Moreno quando ele fez uma homenagem à Dona Salomé foi emocionante viu Gil com certeza e esse vídeo aí né o Carlos Antônio roda até hoje muito bacana a homenagem que ele fez à Dona Salomé Dona Salomé inclusive ficou emocionante demais quando viu o Marcelo Moreno e aquele vídeo certamente está eternizado olha Maginaldo aí a inteligência de FMF FMF e CBF é muito amadorismo um cara que empresta 25 milhões para aquele fanfarrão merecia até uma barração lá na toca você é louco é aí o Ale Maginaldo comentando também é deixa eu ver aqui se faltou mais alguma coisa galera acho que não pessoal falamos aqui do jogo de amanhã falamos aqui também sobre o feminino comentamos sobre Marcelo Moreno prováveis escalações lista de relacionados Sifuentes Lucas Romero e Marlon é isso aí a gente já comentamos tudo então pessoal a gente vai ficando por aqui já estamos chegando a quase uma hora e meia de live a gente que está com essa programação agora pessoal live dia de sexta na noite de sexta também vamos ter um pré-jogo amanhã um pouco depois do almoço a gente vai falar um pouco mais dos jogos também se logicamente se pintar alguma informação vamos trazer aqui para vocês também debater beleza galera então já desejo a vocês um ótimo final de semana um ótimo sábado e uma ótima noite a todo mundo que está com a gente tanto no canal o Gil Cabuloso como também no Paixão Azul Branco deixem seu like deixem seu like se inscrevam no canal que fortalece muito nosso trabalho fiquem com Deus galera Deus abençoe muito a noite de vocês hoje tem Cruzeiro em dose dupla pessoal Cruzeiro contra Tombense Cruzeiro contra São Paulo no feminino vamos torcer vamos apoiar e vamos aí apoiar o nosso cabuloso rumo a mais uma vitória rumo a mais uma classificação Mineirão que já tem mais de 40 mil confirmados e certamente esse público vai aumentar ainda mais e amanhã vamos estar aqui para poder falar do pré-jogo e tem logicamente um vídeo pós-jogo depois para a gente poder falar esperamos uma classificação nosso cabuloso aí contra a equipe da Tombense galera fim com Deus um abraço é nós vamos zero e até amanhã no pós-jogo galera tamo junto fui beijo 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 Obrigado.